Olá meu nome é Bruno e eu trabalho na Vale. Este é o desafio para eliminar redução de eficiência na filtragem devido a rasgos e obstruções nos tecidos. Essas ocorrências implicam em baixa produtividade, aumento de custo e exposição do homem ao risco. Não queremos apenas identificar essas ocorrências, mas sim impedir que elas aconteçam de forma frequente. Assim conseguimos ter previsibilidade no número de trocas e, consequentemente, um aumento na vida útil do tecido filtrante. Maiores detalhes no edital do M-Spot Ciclo 1 e, em caso de dúvidas, pergunte pelo e-mail abaixo. Música 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 Música